Estou a voz, a ti só, e não há ninguém para mim. A voz, a ti só, e não há ninguém para mim. A voz, a ti só, e não há ninguém para mim. A voz, a ti só, e não há ninguém para mim. A voz, a ti só, e não há ninguém para mim. A voz, a ti só, e não há ninguém para mim. A voz, a ti só, e não há ninguém para mim.